Bom galera, estamos aqui. Hoje é o meu último dia em Paris. Estou indo embora hoje à tarde. Vamos almoçar. Aqui está eu, o Matias, com a Luizinha. É o Cro! O Matias é o Cro. Cadê o óculos? Bota o óculos aí. Cadê o óculos aí? Não tenho. Está em casa. Bom, agora a gente está aqui pegando o ônibus, estamos voltando para casa, descansar o almoço e daqui a pouco pegar o trem para ir embora, voltando para Londres. Tem até uma boate dentro do ônibus. Fala alguma coisa aí, dá uma alô para a galera aí. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, vou largar esse Bruninho lá que está me enchendo o saco todo dia. Pior sou eu que tenho que desovar ele lá em Paris do Norte. Não, pronuncia direito a parada, pronuncia com aquela tua onda de francês. Pô, fala aí, fala para ele, Paris, Paris do Norte. Paris Garde Norte. Paris Garde Norte. Ah, moleque. Que puta que pariu. Isso porque, isso porque a gente vai, isso porque a gente vai trocar o metrô na estação de Montparnasse Bonvenue. Agora vamos ouvir para comparar. Montparnasse Bonvenue. Ah, moleque. Tá igualzinho. Montparnasse Bonvenue. Eu sou quase o francês. Tá aprendendo. É isso aí, maluco. Agora estamos aqui no busão. Vamos roubar alguém no ônibus? Rouba alguém aí, vai. Não, mas velho tá esperando aqui a gente lá. Ó, tudo. Ó aqui, Bonilla, vai lá. Peraí que eu vou botar uma música aqui. Pô, amor. Os Nen, a gente é os Nen. Estamos aqui, ó, viagem aí ó. Ó. O ponto de um ônibus, bonitinho. Ó o pavão. Pô, tamo os Nen no ônibus de Paris, né? Pode ser o Matias dançado, mas é o que foi aqui. Tão bom pra você, vamos lá, vamos lá Faz aí, Matiha, vai aí Não, mano, isso tem vergonha pra você daí Sem vergonha pra você Concentrar, se concentrar Já sei, concentrar Baixo essa porra, não vou abaixar Não vou abaixar, não vou Tô morrendo de vergonha, mano Eu to nem Que força porra Caralho, pavão, é muito escroto, pavão Segui, sério? Que tal? Mas acorda Nossa, só falar mais palavras Acabou a conversa Acabou, acabou Acabou, só sabe falar três conversas A ligação cortou A ligação caiu, caiu, caiu Era a Roberta Era a Roberta me ligando É, parceiro, a viagem foi ótima Mas hoje é o último dia, infelizmente, daqui a pouco Eu vou estar voltando Mas a gente volta aí Essa foi só a primeira A primeira viagem a Paris, foi muito legal E um bom momento Vamos seguir Manda dar tchau aí pra galera do Brasil Dá tchau aí pra galera do Brasil Valeu gente, tchau O Brasil tá chamando o Matias, mas a gente não quer ir Pô, tá maluco, eu vou chegar daqui a pouco Daqui a pouco eu tô aí Vou ver meu amigo também, esperando aqui O Magrelinho Ah é, tem o Magrelinho Eu faço batom no metrô também Olha que bonitinho, olha que coisa bonitinho Olha, 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 olha Tá tudo rosa, olha Olha, 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 sacanagem Isso é de criança, de criança Não, mas de criança não, de mulher Não falo, mas de mulher Falei que de criança pra ele Eu falei de criança, mas eu sei É, parceiro Só tem maluco nessa porra Aí, porra, tinha que ter filmado os cracudos na rua Tu viu não, igual o Bob Marley, os cracudos? Não vi, velho Aqui em Paris já achei de cracudo Eu aí, passeando aí Olha a paisagem aí de Paris Vou botar aqui pra vocês verem Aqui a academia que o Pavon vai dar o seminário amanhã Pera aí Olha ali, olha Dá pra ir andando lá então pra Decathlon A academia que o Pavon vai dar o seminário amanhã Ali na frente Ali, olha Toma aqui, olha o prédiozinho, que bonito Ponto do ônibus aqui Toma aí Tamo em pé, olha Porque a gente não tem lugar pra sentar O ônibus tá meio cortado Não, tem, tem A gente que não quer Ah, só tem um Tamo três Tamo aqui, olha A academia ali A academia ali pro Pavon A academia vermelha O seminário vermelho ali, olha FK A academia que ele vai dar o seminário amanhã É isso galera Já tamo chegando perto dos cinco minutos de vídeo Tá na hora de cortar Senão fica ruim de mandar pro YouTube Valeu, valeu Um abraço Um abraço aí Matias Valeu, um abraço Ai Russão, manda um abraço aí Eu vou continuar aqui pela Europa aqui Em breve estarei metendo o pé para Budapia É isso aí E... Algum dia eu volto pro Brasil É isso irmão Valeu galera Um abraço aí pra todo mundo Ademã Au revoir Ademã Au revoir